então galera seja bem vindo aí o meu canal né então hoje a gente vai estar mostrando aí é o long range do filme x8 se é né da xiaomi e galera desde já eu peço aí que vocês se inscrevam no canal tá ative aí o sininho de notificações para vocês não perder os próximos vídeos e dá um joinha aí no vídeo de hoje ficou bem interessante acredito que vocês vão gostar muito tá e vou deixar vocês aí curtir aí o vídeo né do long range beleza galera vamos para o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL